Planejar ações pedagógicas é essencial para garantir a aprendizagem dos estudantes. Para isso, é necessário escutar a comunidade escolar, identificar as principais necessidades de nossa escola e, a partir disso, construir caminhos que garantam oportunidades de aprendizagem para todos. Esse trabalho é fundamental para que os estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, desenvolvam competências e habilidades e possam alcançar seus projetos de vida. Mas quais indicadores levar em conta para um bom planejamento de ações pedagógicas? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos principais. O IDEB reúne em um só indicador o resultado de duas variáveis, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações. O fluxo é calculado a partir da taxa de aprovação média de cada etapa de ensino. E o desempenho, chamado proficiência, considera os resultados dos estudantes nas provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas do SAEB são avaliações externas, realizadas em grande escala em todo o país. Elas permitem identificar como foi a aprendizagem dos alunos em cada ciclo, possibilitam avaliar a qualidade do ensino e diagnosticar fatores que podem interferir na aprendizagem dos estudantes. O SAEB aponta também o percentual de alunos da escola em cada nível de proficiência. É justamente essa fotografia do nível de aprendizagem de nossos estudantes que permite a elaboração do IDEB. O cálculo do IDEB é feito pela multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas de língua portuguesa e matemática são padronizadas de uma escala de 0 a 10. Em seguida, a média dessas duas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação de cada etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Qual é o efeito disso tudo? Veja o exemplo das escolas A, B e C. Elas tiveram o mesmo resultado nas provas do SAEB, mas as taxas de aprovação foram diferentes. Tem IDEB Maior, a escola que conseguiu garantir que mais estudantes avançassem em sua trajetória escolar com sucesso, porque não adianta ensinar muito apenas para poucos. É essencial garantir a aprendizagem e a permanência de todos os estudantes e a aprovação com qualidade. Todas essas informações para o diagnóstico da sua escola estão ao alcance de um clique. Acompanhe. Entre no portal do IDEB. IDEBescola.inep.gov.br Digite o código INEP da sua escola. Se não souber, selecione o estado, a cidade, a dependência administrativa e escolha pelo nome. Na primeira tela estão as informações administrativas da escola, a complexidade da gestão, prática pedagógica inclusiva, infraestrutura básica. Vamos entrar no IDEB. O quadro à esquerda traz a taxa de aprovação de cada ano ou série nas edições do IDEB de 2017 e 2019. Ao lado está a média de proficiência de língua portuguesa e matemática de cada etapa e a nota padronizada. O quadro pequeno mostra a meta do IDEB e o resultado da escola nas duas edições anteriores. E esse mesmo resultado aparece ao lado, em forma de gráfico, para facilitar a visualização. Os dados do Saeb também trazem informações importantes. Para acessar, digite no seu navegador saeb.inep.gov.br barra saeb. Clique em Resultados finais. Na tela seguinte, entre direto pelo código do INEP da sua escola. Ou se não souber, selecione o Estado, Município, Dependência Administrativa e, finalmente, o nome da escola. Clique à direita para encontrar o boletim do Saeb, com desempenho dos estudantes na última edição da prova. A quantidade de alunos que participaram indica se o resultado é significativo e realmente representa a escola. Um quadro mostra a proficiência dos estudantes em relação a outras escolas com características semelhantes. À direita, você consegue comparar a proficiência de língua portuguesa nas duas últimas edições do Saeb. Nesse exemplo, houve o crescimento de 11 pontos em dois anos. Um gráfico indica o percentual de alunos nos diversos níveis de desempenho. Cada nível corresponde a habilidades específicas e, dessa forma, você sabe o que os estudantes conseguiram ou não aprender ao longo da etapa. Assim, é possível planejarmos ações para atender as necessidades reais de cada escola. O trabalho de cada um de nós é essencial para garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória escolar com sucesso, sem deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades para que cada estudante possa sonhar e alcançar seus sonhos.